É, e nós sempre falamos sobre os projetos sociais realizados aqui em Três Lagoas e um deles que vem sendo realizado há 27 anos é a Casa da Sopa, onde distribuiu marmitas e alimentos às pessoas carentes gratuitamente. O Rodrigo Lucas conversou com a presidente e tem mais detalhes. 27 anos, a Casa da Sopa aqui de Três Lagoas presta um trabalho muito bacana, um trabalho social aqui na cidade, distribuindo marmitas, pães, enfim, estou aqui agora com a presidente aqui da casa, a Silvia, que vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Silvia, como é que está funcionando esse projeto pós-pandemia aqui na cidade de Três Lagoas? Bom, desde que começou a pandemia, assim, que a gente ficou distribuindo em casa mesmo para dar assistência à população, porque tudo parou, mas a fome não para, né? Então, assim, aumentou muito o número de famílias. Nós hoje, desde então, a gente está dando assistência para mais de 70 famílias e moradores de rua da cidade. E, assim, a gente sempre, depois da pandemia, a gente já voltou aqui desde agosto, já vai fazer um ano que nós estamos de novo com as portas da casa da sopa aberta. E estamos aqui trabalhando, né? Precisando sempre da ajuda e colaboração dos translagoenses aí para poder ajudar na casa para a gente continuar com o trabalho. Vocês sobrevivem de doação, né? Isso. Nós sobrevivemos de doações de pessoas de bom coração que nos ajudam. E quantas refeições são feitas aqui por dia? Então, são feitas a base, mais ou menos, a gente distribui por famílias, né? As pessoas vêm até a nossa casa com as vasilhas e levam para comer em casa. Ou, então, os moradores de rua, a gente serve os marmitex. Então, assim, mas são a base de 80 vasilhas, né? Que a gente conta, assim, 80 famílias que a gente dá assistência nos dias de sopa, que é terça, quinta e sábado. Como é que essas famílias têm acesso a esse projeto? Bom, aqui é chegar e falar, você pode me doar um marmitex? E aí já levo, porque não tem esse negócio de estar com fome. Aqui na minha casa, e como eu moro aqui ao lado, não é só nesses dias, né? A gente dá assistência todos os dias, porque todos os dias tem gente batendo na porta aqui, aqui da minha casa, pedindo, né? Porque a fome bate em todos os lugares o tempo inteiro. E para as pessoas que estão em casa e, de repente, queiram ajudar, como é que faz? Basta me ligar, né? No meu telefone, tem no Facebook, na página da casa, da sopa, tem o número. Mas meu número é 992737775. É só ligar e a gente busca a doação, a gente fica aqui de prontidão para, se alguém quiser vir até a casa, conhecer o projeto. A casa está aberta a todo mundo, a toda a população de Três Lagoas. Quem precisa e quem quer doar, a casa está aberta. Qual é o endereço da casa? É Rua Augusto Corrêa da Costa, 2863, no Jardim Alvorada, bem pertinho do estado do Madrugadão. Tá certo, muito obrigado. Obrigada a você, gente. E olha, para você que está em casa, você que queira ajudar, e vale a pena para que esse projeto continue a ajudar outras pessoas aqui na cidade de Três Lagoas, entre em contato pelo telefone e faça a sua parte. Eu volto com você no estúdio.